Fala galera, chegando com as primeiras informações desta quarta-feira, antivéspera de jogo contra o Criciúma, a preparação na toca, o Cruzeiro viaja hoje pra Floripa, fecha a preparação amanhã no CT do Figueirense. As dúvidas de Pessolano, o que pode fazer o técnico Celeste pra este compromisso diante do Criciúma com Heriberto Rilse lotado. A situação de Daniel Júnior, teve reunião ontem, será que as partes vão chegar em um acordo? Eu repito, depende mais do staff do que do próprio Cruzeiro. Tem mudança de jogo contra o CRB, vou explicar os detalhes desta mudança, a partida sofrendo alteração, é jogo em casa do Cruzeiro, depois destas duas partidas fora de casa, o Cruzeiro recebe o CRB. Tudo isso eu conto pra todos vocês a partir de agora aqui no canal. Vamos lá pessoal, antes daquele pedido de sempre, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, compartilhe, ative as notificações e agradecendo mais uma vez a audiência de todos vocês com a live de ontem, com Zé Ivaldo, que resenha maravilhosa. Grande Zé Ivaldo que cumpre suspensão na sexta e ao longo do dia vou postar no canal de cortes do Samuel Venâncio os trechos principais desta resenha, postei aqui também pra você que ainda não viu, a pergunta que todo mundo sempre faz, Zé Ivaldo vai ficar no Cruzeiro, tem chance de ficar? Zé Ivaldo respondeu sobre isso, então depois que terminar esse vídeo aqui, acompanhe. O Cruzeiro fez o último treino em BH antes desse jogo contra o Criciúma, porque a última atividade será amanhã no CT do Figueirense, o CT da Cambirela, lá em Florianópolis. O Cruzeiro viaja hoje, dorme em Floripa, amanhã treina e depois segue pra cidade de Nova Veneza, uma cidade próxima a Criciúma, é onde o Cruzeiro vai ficar hospedado pra este compromisso. E é lá que Paulo Pessolano vai definir a equipe que joga. Tendo esta dúvida aí principal na zaga, já que não tem o Zé Ivaldo, mantém o esquema com três zagueiros, aí teria o Giovani Jesus, por exemplo, ou coloca o Giovani Jesus como ala, volta pra dois zagueiros e faz alguma outra alteração na equipe, porque aí teria que ter alguém com Jajá e com Edu. O Vagninho foi ala contra o Sampaio Corrêa, será que mantém, mas atuando como beirada? Enfim, são as possibilidades que tem o técnico Paulo Pessolano e a definição somente amanhã nesta última atividade. Vamos aguardar também se vai ser confirmada a lista com Leonardo Paes de volta, com Matheus Bidu de volta e até com o Machado, os três treinando normalmente com bola na toca da Raposa 2 e a disposição do técnico Paulo Pessolano. Eu sei que todo mundo está perguntando sobre Daniel Júnior, a conversa de ontem foi vista como positiva, mas algumas coisas ainda sendo ajustadas. E eu repito aqui, pessoal, depende muito mais do staff e do Daniel hoje do que do próprio Cruzeiro. As condições o Cruzeiro já estabeleceu lá atrás, é uma política, o Cruzeiro não vai sair desta política por causa desse ou por causa daquele. Claro que a ideia é com o passar dos jogos e com metas cumpridas de se valorizar o atleta que chegou para o Cruzeiro, foi liberado na época do Palmeiras e aqui no Cruzeiro vivendo este bom momento. Então o Daniel Júnior também sabe da importância que tem o Cruzeiro para o futebol dele, para este crescimento, para esta fase agora que é muito importante na carreira do atleta. E uma outra coisa que eu vi até muita gente comentando, o Cruzeiro, eu até disse aqui há alguns dias que o Cruzeiro não vai ficar nesse discurso de brigar com o staff do jogador através de entrevistas, disso ou daquilo, mas ainda não tem martelo batido. Vamos seguir acompanhando assim que tiver, o Cruzeiro também deve divulgar quando resolver todo este imbróglio. é importante para todas as partes que a situação seja resolvida o mais rápido possível, porque enquanto não resolver, o Daniel vai seguir treinando com a equipe sub-20. Teve uma mudança de jogo do Cruzeiro contra o CRB, o Cruzeiro faz duas partidas agora fora de casa, cresce uma e na outra sexta o Operário. E depois desse jogo contra o Operário, o Cruzeiro jogaria na terça, dia 7 de junho? Isso mesmo. 9h30 da noite no Mineirão. Esse jogo passou para o dia 8, a quarta-feira, 7h da noite. E a mudança é porque vai ter um show no Mineirão, e por causa de desmontagem do palco, toda a estrutura, o Cruzeiro fez esse pedido e o pedido foi aceito. Não tem como ser um horário diferente, porque o CRB na rodada seguinte joga no sábado, à tarde. Então tem que ter um intervalo que a CBF considera. Então o Cruzeiro também ganha um dia a mais de recuperação, porque vai fazer essa viagem Curitiba-Ponta Grossa, que é uma viagem cansativa, é uma viagem mais longa. Então o jogo contra o CRB, numa quarta-feira, 8 de junho, às 7h da noite no Mineirão. A outra opção seria manter na terça, mas aí jogando no Independência. Acho que todo mundo prefere o Mineirão. Então foi essa a ideia do Cruzeiro e teve o pedido atendido. E para a gente fechar, ontem o Cruzeiro anunciou uma nova empresa para cuidar do atendimento dos sócios 5 estrelas. Terá também um atendimento presencial, a estrutura física passando para a toca 1. Cruzeiro aposta em uma melhoria, são várias as reclamações. O sócio que já ultrapassou 54 mil, são 54.500, mais de 54.500. Então o Cruzeiro está investindo nesta melhoria. E você que é sócio torcedor, que precisa desse atendimento, deixe aí no comentário se está melhorando realmente, para a gente saber e para até cobrar do clube sobre estas situações. Então o Cruzeiro contratou uma nova empresa para tentar melhorar esse atendimento com o sócio 5 estrelas. Está falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos! Um abraço, pessoal!